A frustração, eu acho que ela é muito importante, ela está ligada à nossa capacidade de resiliência, à nossa capacidade de transcender e até de evoluir. Eu acho que frustração é toda vez que a gente imagina ou idealiza alguma coisa e essa coisa não sai exatamente como a gente queria, a gente tende a ser frustrado por isso. A frustração, eu acho que ela é muito importante, ela está ligada à nossa capacidade de resiliência, à nossa capacidade de transcender e até de evoluir. Se a gente for pensar bem, o homem evoluiu, o homem como espécie, através de muita frustração. A gente tinha que caçar, a gente tinha que viver em caverna, a gente tinha que pegar tempestades e isso fez com que essa espécie, nós, que somos animais muito sem pelo, sem dimensão, sem grandes musculaturas, chegássemos ao topo da hierarquia animal na Terra. Então, eu sempre digo que a frustração tem uma função maravilhosa, que não é aborrecer as pessoas, porque tem gente que fica assim, ah, eu não consegui isso, que chato, né, e tipo assim, perde o dia, fica mal, fica mal-humorado com as pessoas, é como se aquilo fosse uma coisa, uma grande tragédia. A frustração faz parte do nosso crescimento. Eu não sei é se as pessoas se dão conta disso. Eu acho que a frustração no mundo que a gente tem tudo à mão, né, por exemplo, hoje você tem a geladeira digital que avisa o supermercado que você está sem alface. Você tem uma casa tecnológica, ela é toda controlada por um iPad, por mecanismos. Você tem as fechaduras eletrônicas, tudo muito digital. Ou acender de luz, quer dizer, então assim, é um mundo tão de conforto que o nível de frustração física que nós tínhamos quando estávamos lá na Idade Primitiva, ela praticamente zerou, né, de uma forma geral. Estou falando das pessoas que têm mais acesso a essa tecnologia. Mas até as pessoas de um nível financeiro mais baixo também hoje têm um produto, têm alimentação muito fácil, apesar de não ser muito nutritiva, mas muito fácil no sentido de botar num forno, botar num micro-onda e resolver ali. Tudo muito prático. Então eu acho que de alguma maneira as novas gerações, elas não lidam bem com a frustração. Nós não estamos preparados para essa vivência tão intensa virtual, né, porque na realidade tem pessoas hoje que se relacionam meses ou até um ano sem nunca ter estado com uma pessoa e chama isso de uma relação. Eu não estou dizendo que não seja uma relação, mas uma relação de verdade, ela requer pele, ela requer contato, é o contato físico e talvez o abraço seja o maior instrumento desse contato físico, que desperta muitos afetos, que faz a produção de vários hormônios, e principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor, né. Como produzir esse hormônio se eu não tenho esse contato físico? Então é muito difícil a gente falar em relações virtuais como se elas fossem reais. Mas falta a vivência. E nessa onda, eu não sei se é carência ou se é uma era que a gente está vivendo, né, numa era em que as pessoas têm pouquíssimo tempo e então vão para os aplicativos para não perder tempo para conhecer pessoas. Eu acho que está se perdendo essa coisa da sedução, essa coisa do toque de mão, essa coisa da troca dos olhares. E quando não tem isso, não tem esse contato real, as pessoas passam a idealizar. Em geral, o ser humano idealiza aquilo que ele quer, né, aquilo que ele tem como uma pessoa perfeita. E quando ela entra em contato real com essa pessoa, depois de um tempo, ela se frustra profundamente, porque assim, nós não somos perfeitos e a verdadeira relação, o verdadeiro amor, ele está justamente nisso, né, da gente ir vendo as imperfeições do outro e mesmo assim ir gostando daquela pessoa. O amor nasce desse conhecimento, desse contato, diferente da paixão, que nasce do desconhecido. Eu desconheço, por isso eu me apaixono. E é isso que você está falando. Nesses aplicativos, você não conhece. Então, você idealiza. Então, os aplicativos, eles trazem muito esse movimento da paixão. E você vê que é uma garotada que se apaixona muito fácil e se frustra também muito fácil, né. Então, recebe um não ou a pessoa não é aquilo que ela imagina, essa pessoa muitas vezes entra em depressão ou quer morrer ou quer se agredir, se autoagredir. Então, a gente tem que estar muito atento, porque assim, alguma coisa está errada. Porque se a gente for pensar que ano passado, né, a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano para a prevenção da depressão e principalmente do suicídio, né, porque hoje o índice de suicídio é enorme nas sociedades e vem aumentando cada vez mais. A gente foi evoluindo financeiramente, a gente foi evoluindo materialmente, mas o índice de suicídio fez ao contrário. Foi aumentando e o uso de drogas. Então, essa desconexão com o outro, essa relação virtual, eu acho que está trazendo um preço e eu acho que esse é o preço dos transtornos da ansiedade, eu acho que é o preço da depressão, tem alguma coisa errada. Definitivamente, amor tem a ver com frustração, quem ama frustra. Se você ama um filho, frustra esse filho, porque você está preparando ele para a vida, porque um dia você não estará aqui e ele tem que continuar vivendo e bem. Então, é melhor frustrar enquanto você está ali, para dar apoio na frustração, para dizer que isso passa. Tem uma coisa linda, que é assim, tudo passa, até a gente. Mas cada vez que a gente passa por uma dificuldade, cada vez que a gente resiste a uma frustração ou resiste a uma tentação em nome de uma coisa maior, a gente se sente mais forte. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com alguma coisa, algum vício, cada dia que ela não se deixa seduzir pelo aquele vício, seja esse de uma droga específica, seja de compra, seja de sexo, seja de própria internet, que a gente tem a dependência digital já como uma doença reconhecida, cada dia que você consegue ficar firme, é um dia que você botou mais um tijolinho na tua autoestima, aquilo te faz mais forte, faz você ver, tipo assim, eu consigo. Eu vejo muitas pessoas falarem em empoderamento, mas eu acho que o maior empoderamento que existe é esse de você com você mesmo. Eu acho que tem empoderamento em relação ao social, mas assim, uma pessoa empoderada com a sua autoestima, com a sua capacidade, com o seu poder de resiliência, esta pessoa vai estar empoderada em todos os setores, não só no afetivo, no social, no profissional. E eu não falo isso confundindo com narcisismo ou vaidade, porque eu vejo que hoje as pessoas estão confundindo muito se achar o máximo e usar marcas e como se isso desse identidade. Isso não dá identidade. A identidade vem da gente saber do nosso potencial, a dor que a gente aguenta e o quanto a gente pode superar as dificuldades e ressignificar a vida.